Música Dá-se paz, eu sou o pastor Marco Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com o meu prazer que compartilhe com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Graça e paz. É bom estar aqui, é bom pisar nesse lugar, nessa terra onde Deus está fazendo algo especial. Às vezes não percebemos, mas fazemos parte de uma história. Só quando os anos passarem e os nossos filhos e os nossos netos forem contando o que aconteceu, é que nós perceberemos que fizemos parte da história, mas nós estamos fazendo parte da história de um movimento da Igreja em que ela está tomando as cidades. Ela está fazendo diferença no mundo espiritual. E eu creio que esse lugar aqui foi preparado por Deus para, nesta noite, neste dia, algo acontecer aqui. Nada acontece por acaso. Eu digo que eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E Deus faz a agenda para o cumprimento da missão. E se Deus trouxe aqui para falar de verdades espirituais, é porque algo Ele quer fazer espiritualmente nesse lugar. Eu creio nisso. Talvez você esteja surpreso, porque quando eu subi aqui, eu não subi com nada na mão. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu tenho Bíblia, tenho iPad, tenho a Bíblia no telefone. Mas Deus falou, você vai subir de mãos vazias. Porque você vai subir numa dependência total do meu Espírito Santo. E a fé não vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir, pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você não se distraia com nada. Eu quero que você também não abra nada, não leia nada, não veja nada. Apenas escute o que Deus tem para dizer. Assim diz o Senhor. Em João 10, 10. Jesus fala, o ladrão não vem, senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, eu vim, ele diz, para que tenha vida e a tenha em abundância. O ladrão não vem, senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando de reinos diferentes, de influências diferentes, de poderes diferentes. Ele está falando que há uma ambivalência de reinos. Há um lugar que é chamado Império das Trevas. E há um outro que é chamado Reino da Luz. No Império das Trevas, governo é de Satanás. No Reino da Luz, o governo é do Senhor Jesus. E nós sabemos, porque está escrito em Colossenses, que conversão, na verdade, é o resgate do Império das Trevas para o Reino da Luz. Para o Reino do Filho e do Seu Amor. Então, o mundo espiritual existe, é real. E ele pode ser influenciado por luz ou trevas. Por Satanás ou por Jesus. Não há zona neutra. Não há um lugar sem influência. Ou está sob a influência das trevas, ou está sob a influência da luz. Isso fica muito claro no Evangelho de Lucas. No capítulo 11, quando Jesus, depois de expulsar um demônio, havendo sido criticado por fariseus religiosos, porque expulsou o demônio e os fariseus dizem, Esse cara tem parte com Beuzebú, por isso ele tem autoridade para expulsar demônios. E Jesus lhes responde, não, não, não. Se Satanás expulsasse, no seu reino haveria uma divisão. Ele diz, não há divisão no mundo espiritual. Se eu expulso, é porque o reino de Deus é chegado. E ele conclui dizendo, quando um valente bem armado guarda a sua casa, fica em segurança os seus bens, vindo, porém, o mais valente do que ele, amarra-o, tira-lhe a armadura em que confiado, ele divide os despojos. E por fim, ele diz, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Ele está dizendo, olha, não tem meio do caminho. Ou está comigo, no reino da luz, ou até pela omissão de permitir que o inimigo mate, rouba e destrua, está dando oportunidade ao reino das trevas para prosperar. Ou está comigo brigando contra as trevas, ou está criando condições para o império das trevas crescer. E a palavra de Deus é muito clara. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não é para contemporizar. Não é para ter uma coexistência pacífica. Não é para conviver com as trevas. Não, não é para tolerar o império das trevas. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir, destruir as obras do diabo. Vou contar uma história para você. Lá no Centro-Oeste, inclui Tocantins, Goiás, uma parte do Mato Grosso, uma parte de Minas, tem uma árvore chamada Pequizeiro. E tem um fruto chamado Pequi. Quem conhece o Pequi aqui? Uh, um monte de gente conhece o Pequi. Eu amo o Pequi. É um fruto exótico do Cerrado. O Pequi ou você ama ou você odeia. Ou você gosta do cheiro ou você acha insuportável. Mas o que acontece nessa região? A florada do Pequi ocorre no período em que está tudo seco por lá. Ainda algumas pessoas têm o hábito de fazer queimadas no período da seca, o que é um crime, mas fazem. E aí aquelas árvores retorcidas, queimadas, parece que não há vida no Cerrado. Mas o Pequizeiro, ele tem uma florada nesse período. Agosto é o período de maior seca no Cerrado. Em agosto, em setembro, começa a florada do Pequizeiro. Porque o Pequi, ele vai ser produzido em novembro. No máximo, final de novembro. Então, florada, agosto, setembro, outubro, novembro, nós temos Pequi. E aí tem um bichinho do Cerrado, que chama viado matreiro, que come a flor do Pequi. Esse bichinho se delicia nesse período. Ele sai do meio do Cerrado e vem, às vezes, para a perada mesmo, beira de estrada, aonde há a florada do Pequi. Porque a flor do Pequi cai no chão. E vira um tapete de flores no chão. É uma flor delicada, parece uma orquídea. E por que o viado matreiro sai do seu habitar e vem comer a flor do Pequi? É o período da caça, viado matreiro. É o período em que os caçadores vão fazer tocaia, fazer espera. Eles vão se preparar para abater um animal que vira presa fácil nesse período. Como eles fazem? Eles pegam as suas vestes e esfregam em folhas para ficar com cheiro de mato. Pega a arma, prepara uma espingarda, sobe no pequiseiro, fica nos lugares mais altos daquela árvore, nos galhos mais altos, escondido no meio das folhas e fica na espera. Vai passar a noite na espera, na tocaia. E não demora, o bichinho vem. Não demora, ele vem por causa da fome, por causa da atração da florzinha do piqui e porque ele não vê perigo. Ele não vê caçador, ele não vê predador. E ele chega muito desconfiado no começo. Come umas duas, três florzinhas e foge. Aí ele fica olhando de longe, não vê nada de errado, volta, come mais um pouco, foge. E aí ele confia que não existe risco. E aí ele vem e come mesmo, se delicia. Nessa hora ele se senta, encolhe suas patinhas dianteiras e se assenta nas traseiras. E ele fica ali como se estivesse esperando passar um pouquinho aquela digestão para comer mais um pouquinho. e nessa hora, quando ele deita, quando ele sossega, quando ele descansa, nessa hora, o caçador dá um tiro só. É um tiro certeiro. Na testa do bichinho. E o bichinho morre. E aí eu pergunto para você, por quê? Por que que o homem que não tem o olfato desenvolvido como um faro de um animal silvestre, por que que o homem que não tem a agilidade, porque não tem a descarga de adrenalina de um animal silvestre, por que que o homem que não tem a audição do animal silvestre, por que que o homem que tem menos capacidade de desenvolver-se no meio do mato, vence o bichinho naquela hora? Por que que o viadinho morreu? Por que que ele foi abatido? Por que que o homem venceu? Por que que ele perdeu? Sabe por quê? Porque ele acreditou que o homem não estava ali. Ele acreditou que o homem não existia. É assim que o diabo faz. É assim que ele trabalha. É assim que ele age. Aquilo que nós chamamos de azar na nossa vida, não existe azar. Não existe short azar. Existe ação espiritual da luz e a ação espiritual da seta. Pastora, eu perco tudo. Eu não consigo acertar em nada. Pastora, eu não tenho saúde. Eu não tenho prosperidade. Tudo que eu planto, eu não consigo colher. Pastora, eu não consigo ficar com uma família. Já estou no terceiro, no quarto casamento. Pastora, lá em casa, as crianças morrem no ventre. Pastora, eu tenho um azar. Tudo que é meu se perde, tudo que é meu dá errado. Não, querido, não é azar. Não é azar. Jesus fala, o ladrão não vence, não somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Morte, roubo e destruição são produtos das trevas. São resultados de ação maligna, sim. Quando eu não entendia isso. E já era cristã. Eu me converti com 14 anos de idade. Eu tenho 70 hoje. Com 17 anos, eu tive o primeiro filho, Simone. Depois, mais três anos, eu tive o segundo filho com 20 anos. e a nossa criança morreu. Ela nasceu com 4,2 kg. Robusto, forte, saudável. Uma equipe médica de primeira, amigos, amigos do coração. Fizeram todo o trabalho. E a criança morreu e ninguém sabia explicar. Doze horas depois, estava morto. Mamou, chorou. O povo de Deus, o povo da igreja, nós éramos já membros de igreja. O povo de Deus usava aquele jargão crentês. Porque tem inglês, japonês, francês e tem crentês também. Eles diziam assim, Deus deu, Deus levou. Essa é a bondade de Deus. Alguns diziam, Deus sabe o que faz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. uma pessoa chegou e me dizia assim, Tânia, se essa criança durou doze horas e você chorou três dias, imagine se essa criança vivesse doze anos e aí o Senhor a recolhesse. O sofrimento que você iria enfrentar. Pense, Deus pode ter evitado um sofrimento maior para você porque Ele evitou que essa criança crescesse para adoecer com doze anos de idade em resumo. Agora, nenhum daqueles argumentos que eu ouvia me convenciam. Nada do que eu escutava entrava no meu coração. Eu falava, gente, como é que pode ser a ação de Deus isso? Como é que Deus coloca um filho no meu ventre, permite que eu carregue nove meses uma vida dentro de mim? Ame porque a mãe ama o filho nas suas entranhas? Receba esse filho nos braços? Escolha nome, registre. Foi registrado? Amamente. Pegue nos pezinhos dele e ore. E fale, Senhor, que esses pés caminhem nos caminhos do Senhor? Para doze horas depois a criança está morta e eu saí do hospital não com um bebê, mas com um caixão? Não, 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 não. Isso não combina com Deus. Aquilo que estão dizendo para mim que é a ação de Deus, não é. E a partir dali, algumas coisas começaram a abrir os meus olhos e o meu entendimento espiritual. primeiro, Deus não é incoerente. Segundo, Deus zela pela palavra. Terceiro, Ele não muda, nele não há sombra nem mudança de variação. E na palavra dEle, Ele diz que o justo, o justo, será recolhido como um feixe de pligo maduro em robusta velhice. o justo toma nos braços os filhos e os filhos dos filhos. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice, ainda vai dar frutos para anunciar que o Senhor é reto. A Bíblia aponta para longevidade e longevidade saudável. Mas, pastora, tem mortes prematuras na Bíblia? Sim, todas elas resultado de maldição. Você não vai encontrar uma morte prematura na Bíblia que não esteja ligada a uma maldição. E aí, vamos lá, a palavra também diz, maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Então, se tem maldição, tem causa. E aí, o meu foco não tem que ser para a maldição, não tem que ser para o problema, tem que ser para a causa. Qual é a causa? Qual é a razão? E eu fui entendendo o mundo espiritual. As nossas atitudes abrem janelas no mundo espiritual. durante o louvor, talvez você tenha cantado sem perceber, mas cantamos vem o teu reino. Eu abro o meu coração para que você entre. Quando Deus formou a terra, formou o homem, colocou na terra, Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. A palavra de Deus diz que quando Deus faz o homem, também disse Deus, passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e tem ele domínio, domínio, domínio sobre tudo. Sobre os animais que voam, que raspejam, que nadam, selvático, sobre toda a terra. Tem a ele domínio. E o que é domínio? Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Os conceitos jurídicos todos se aplicam ao mundo espiritual. Domínio? Domínio é diferente de propriedade. Tem lugar que é difícil explicar isso, mas neste lugar é perfeito. A propriedade desse lugar não é dessa igreja, mas o domínio é. A escritura do registro de imóvel está em nome de alguém que é o proprietário. Só ele tem autoridade para comprar e vender. Só ele tem autoridade para fazer o que ele quiser neste lugar. Construir um prédio de 20 andares quando ele retomar o domínio. Mas enquanto o domínio está na mão da igreja, a ocupação, a gestão, a administração é da igreja. A terra, sua plenitude e todos os que nela habitam são do Senhor propriedade. Mas também disse Deus, passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tem ele domínio sobre tudo. Ou seja, Deus diz, a terra é minha, mas eu dou para o domínio do homem. E se o homem tem o domínio da terra e terra entenda mundo natural, região celestial, céus, mundo espiritual, terra, mundo natural. Se Deus deu ao homem o domínio, deu para o homem o domínio do mundo natural, é ele que manda aqui. É ele que abre portas para o mundo espiritual entrar. É ele. Talvez você tenha ouvido falar de brechas, de legalidade. Eu chamo de portas. São portais espirituais. Existem portais que conectam o mundo natural com o mundo espiritual e a chave está na mão do homem. As portas abrem de dentro para fora. Para a luz ou para a treva? até Jesus disse, se você abrir eu vou entrar. O pai fala para Caim lá no Éden, o pecado jaz a porta a ti, te cumpre, dominar. O Shalmo 24 fala, levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portais eternos para que entre o rei da glória. ou então a portais espirituais que conectam o mundo espiritual com o mundo natural. Essas portas são abertas pelo homem e ele tem a chave. A chave é a escolha, é a decisão. Por que que você acha que nós recebemos do Senhor a instrução para orar assim? Pai nosso que estás do céu, do céu, do mundo espiritual, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu estou dizendo ao Pai, Pai, fique à vontade para fazer a tua vontade na minha terra. Quem sou eu? Para falar para Deus que ele pode fazer alguma coisa na terra. Quem eu sou? Eu sou aquele a quem ele deu autoridade sobre a terra. e ele não abusa da autoridade. Ele não usufrui de abuso de autoridade. Se ele entregou para o homem ele só vem se o homem permitir. Por isso que Jesus diz eu estou à porta e paz. Quem abre as portas para Satanás? O homem. Quem abre as portas para a luz? O homem. Então, na verdade, o nosso problema não é Satanás. O nosso problema quem é? Somos nós. São as nossas escolhas, as nossas decisões. E aí eu entendi. Eu entendi que o mundo espiritual é legal, ele não é místico. Não é místico. Durante muitos anos eu achava que o mundo espiritual era místico. não, não. Ele é legal, absolutamente legal. Ele é regido por leis. Por isso que eu digo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. As leis bíblicas elas são variadas. Existem leis cerimoniais, existem leis morais, existem leis penais, existem leis de saúde na vida. Mas existem leis espirituais. e as leis espirituais quando obedecidas fecham as portas para as trevas e abrem para Jesus. E quando desobedecidas fecham para Jesus e abrem para Satanás. No Brasil você sabe que a lei maior é a Constituição Federal. em vários países democráticos do mundo assim é também. Por que que no Brasil a lei maior é a Constituição Federal? É a carta magna. Alguém falou eu escuto muito, viu? Eu tenho um ouvido que não é mole. Por que que a carta magna a Constituição Federal é a lei maior? Ela está acima de todas as leis da nação. Qualquer lei que contrariar a Constituição pode ser revogada. Podemos entrar com ação de arguição de inconstitucionalidade. Ou seja, está incompatível com o texto constitucional não pode existir. Por que que a Constituição é tudo isso de lei? Porque ela foi feita de um jeito especial. As outras leis todas elas são resultados de uma iniciativa de um homem. Um legislador municipal, estadual, federal passa por um processo legal até chegar ao resultado final que é a publicação e a aplicação dela. Mas é a iniciativa de um homem quando muito dois ou três homens que tiveram a mesma ideia. Mas a Constituição Federal não. a Constituição Federal é uma lei elaborada por todos os legisladores federais da nação. Ocorre uma formação de uma assembleia chamada Assembleia Nacional Constituinte onde todos os legisladores federais se assentam para elaborar uma lei. Então, ela tem uma força maior porque ela é feita de um jeito especial a um nível de autoridade maior. Na Bíblia, a lei maior são os dez mandamentos. Os dez mandamentos seriam a Constituição Federal de Deus. Por quê? Porque foi feita de um jeito especial. As outras leis todas Deus fala para Moisés e diz para Moisés Moisés fala aos filhos de Israel assim, 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 assim. Moisés fala aos filhos de Israel isso. Moisés fala aos filhos de Israel isso. Deus mesmo queria falar mas o povo não aguentou. disse para Moisés vai você e depois você fala com a gente. Mas os dez mandamentos não foi assim. Deus escreveu nas tábuas de pedra essa lei. Ele escreveu, a Bíblia diz que escreveu com os seus dedos. Você conhece a história? Moisés levou as tábuas de pedra para o monte Sinai foram escritos os dez mandamentos Moisés desce com as tábuas de pedra o povo já havia se corrompido estava adorando um encerro de ouro Moisés ficou irado jogou as tábuas no chão quebrou Deus ia matar o povo Moisés intercedeu mudou o juízo de Deus Deus não muda no caráter mas muda no juízo aí Deus falou agora traz outras traz outras porque essa lei precisa ficar escrita a arca da aliança tem as tábuas também elas estão guardadas no tabernáculo do céu Indiana Jones fica procurando a arca perdida não vai achar nunca só se se convertei por o céu se ele encontrar mas o que eu quero te dizer é que por causa do jeito especial porque Deus escolheu fazer escrito esse preceito ou esse princípio ou essa ordenança tem um conjunto de mandamentos tem uma força especial e é essa lei que abre porta ou fecha porta no mundo espiritual a transgressão a essa lei abre portas para que os demônios venham e atua a obediência a essa lei fecha portas para os demônios e abre portas para Jesus e aí você começa a entender que a obediência é a chave para que você fique livre da ação demoníaca não é uma oração forte ora por mim pastora eu oro mas sabe aquela história que você ora e a pessoa volta daqui um mês e fala ora de novo pastor e volta daqui um mês e fala ora de novo pastor porque está tudo igual às vezes fica pior não fica nem igual fica pior eu lembro que certa feita um homem lá em Resende que tinha uma vida de muitos pecados muitos pecados e porque o inimigo encontrou portas abertas matava roubava e destruía matava roubava e destruía matava roubava e destruía e ele estava falido financeiramente ele estava enfermo a esposa foi embora ou abandonou tudo estava ruim na vida dele ele procurou a igreja onde entrou pela porta nós o recebemos e com alegria porque aqui é um lugar que pode trazer a mudança de vida para as pessoas porque se a fé vem pelo ouvir e a ouvir a palavra de Deus eu não conheço outro lugar onde vão escutar a palavra de Deus não vai ser na balada não vai ser no boteco não vai ser no motel que vai ouvir a palavra de Deus então aqui é um lugar de mudança sim é um lugar de transformação sim e aí ele chega e nós o recebemos o tratamos e fomos caminhando com ele e discipulando e ensinando as coisas para ele e aí eu estou ouvindo das pessoas que o conhecem que ele continuou praticando tudo errado que ele continuou afundado na lama continuou no pecado mas ele vinha recebia oração e vinha a frente todas as vezes que você orar você está precisando de oração está precisando de oração vem aqui a frente ele ia a frente mas terminava o culto ia para a vida normal dele aí um dia ele chegou para mim ele falou pastor eu vim avisar a senhora que eu vou embora da igreja quase que eu falei para ele ninguém vai embora da igreja porque ninguém vem à igreja você é ou não é a igreja você não vai à igreja você se torna a igreja você se torna parte do corpo mas ele era muito novo não dava para ele entender isso novo na fé e ele disse eu vou embora eu não vou ficar eu disse por que o senhor vai embora ele falou porque vocês oram por mim oram por mim e eu venho e eu oferto e eu dizimo e eu frequento os cultos e eu frequento a escola bíblica e vocês colocam a mão no meu ovo na minha cabeça e ora e a coisa está pior do que era antes eu não consigo ver nada de mudança na minha vida parece que antes estava melhor e eu olhei dentro e ele falei eu acredito no que você está falando mas acredito mesmo ele arregalou o olho eu falei sabe por que que eu acredito porque quando você estava lá e não põe o pé aqui você estava bem com o cão você estava assim com ele e você estava mal com o povo de Deus agora você vem o povo de Deus está orando e lutando por você mas você não tirou o pé das trevas então agora você não está mal só com Deus porque você está fora da aliança porque você continua pecando você está mal com Deus e com o diabo porque você está pecando e está frequentando a igreja é queridos eu vou dizer uma coisa para você você que está em casa me escutando Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo não brinca as nossas atitudes que abrem portas espirituais para que o inimigo venha e mate rouba e destrói é como uma procuração dada ao inferno para que ele toque em nós tudo que é nosso tudo que nos pertence e ainda toque em quatro gerações visitarei e cuidar dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração pastora mas esse negócio não acabou com a cruz a maldição não acabou com a cruz não a cruz acaba com a maldição a cruz redime o pecador a cruz cura a enfermidade mas nada na cruz é automático nada 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 ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho para salvar o mundo mas o mundo não está automaticamente salvo ou são quase oito bilhões de pessoas sobre a face da terra estão todas salvas não quem está salvo quem foi a cruz tem arrependimento confessou o pecado e recebeu a remissão deles está muito claro aquele que anda na luz como Jesus na luz está esse vai ter a remissão confessa o pecado para ser sarado a cruz também cura as nossas enfermidades a palavra de Deus diz que na cruz do calvário ele levou as nossas doenças pelas pisaduras dele fomos sarados além de perdoar nossas iniquidades ele curou todas 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 as nossas enfermidades mas adoecemos e quando adoecemos vamos à cruz e na cruz há milagres na cruz há cura de enfermidades mas não é automático Jesus ia de aldeia em aldeia de cidade em cidade curando todos os enfermos que iam até ele todos todos que iam até ele eram curados está escrito na palavra mas tinham que ir a ele ele não entrava nas aldeias soprando cura não e ainda indo a ele ele ainda perguntava o que queres que eu te faça meu Deus era tão óbvio as vezes o rapaz é cego está gritando Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim o que você acha que esse rapaz quer uma selfie ele quer cura ele quer cura mas ainda assim Jesus pergunta o que você quer sabe por que porque é necessário que haja uma atitude minha para abrir a porta para ele para fechar a porta para a doença é necessário é necessário que haja uma atitude minha para abrir a porta para ele e para fechar a porta para o império da estrela mesma coisa como a opção na cruz do calvário ele fez se maldito por nós mas não é automático tudo precisa ser tratado na cruz e o que cancela pecado o que cancela pecado é arrependimento e confissão na verdade o arrependimento e a conversão como está escrito em atos capítulo 3 depois que Pedro e João lá na porta formosa do templo disseram aquele paralítico não tenho prata nem ouro mas o que tem em nome de Jesus te dou levanta e anda ou o que eu tenho te dou levanta e anda e era o nome de Jesus que eles tinham o poder do nome logo depois Pedro vai pregar para uma multidão e Pedro fala de arrependimento e ele diz arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados o que é arrependimento arrependimento meu Deus é o constrangimento de haver desobedecido a Deus arrependimento é a convicção do pecado o Espírito Santo produz isso em nós arrependimento não é remorso remorso o homem está preocupado com a reputação no remorso ele tem culpa tanto que Judas suicida no remorso ele está preocupado na horizontal o que vão dizer de mim agora como é que eu fico e quando souberem no arrependimento ele está preocupado com o coração de Deus pequei contra o Senhor pequei contra o Senhor pequei contra o Senhor é você e Deus arrependendo-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados o que é conversão conversão metanoia mudança de mente é muito teórico isso metanoia mudança de mente conversão é mudança total de um aqui tem militares o pastor dessa igreja é um militar lá em Resende onde eu moro tem a academia militar das agulhas negras durante muitos anos eu ia assistir o desfile de entrega de espadinhos juiz da federal autoridade na cidade ia para o palanque junto com o presidente da república lá estavam os ministros lá estavam os generais e era convidada como autoridade para estar lá então eu via de frente ia de frente o palanque principal eu via o desfile entravam aqueles meninos os jovens formandos eles vêm numa cadência perfeita pá 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 e vem marchando e vem marchando e vem marchando vem nessa direção tá 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 alto parava todo mundo direita vou ver tá todo mundo vira e toma outro rumo isso que é conversão você vem num caminho esse caminho vai levar para um abismo vai levar para perdas para destruição mas você muda de caminho muda de rota arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados cancelados os vossos pecados o arrependimento e a conversão cancela pecado cancela pecado resolve o mundo espiritual eterno a bíblia fala em Ezequiel 18 a alma que pecar essa morrerá aí arrependeu do pecado não morrerá mais não vai pecar mais porque converteu não vai ser reincidente não vai ser contumaz no pecado mudou de vida aquele que furtava não furta mais aquele que adulterava não adultera mais ok garante agora a vida eterna mas tem algo ainda aí aquilo que foi entregue na mão do diabo precisa ser retirado a confissão e o arrependimento definem a minha eternidade a minha eternidade é a história da mansão celeste Jesus fala não se turbe o vosso coração na casa do meu pai há muitas moradas eu vou e vou preparar lugar vou voltar o anjo fala varões galileus do jeito que vocês estão vendo ele subir ele vai voltar nós sabemos que ele vem buscar a igreja isso é vida eterna mas quando Jesus fala o ladrão não vem senão somente para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância o ladrão não vem senão somente para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ele não está falando de vida eterna ele está falando da vida aqui agora como assim? porque eu sei porque eu sei porque eu conheço a palavra e na palavra diz que quando nós estivermos na eternidade o ladrão vai estar num lago de fogo e de choque não mata não rouba não destrói não farmar nada acabou está preso encarcerado Jesus fala eu estou vivo estive morto tenho comigo as chaves da morte do inferno e é com essa chave que ele vai prender satanás num lago de fogo e de choque eternamente então na eternidade o ladrão não mata não rouba e não destrói ele mata rouba e destrói aqui agora como leva os primogênitos todos da família do meu marido como levou todo mundo morreu cedo não morre com 18 morre com 22 e morre 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 o nosso bebê morre com 12 horas ação maligna por quê? porque tem uma causa houve o arrependimento houve qual é essa causa? derramamento de sangue na família homicídio alguém confessou esse pecado? não os que mataram os que foram homicidas morreram sem conhecer Jesus não tiveram a convicção do arrependimento que o Espírito Santo dá não choraram porque derramaram sangue inocente mas a voz do sangue inocente derramado clamou diante de Deus por gerações e aí quando eu falo pra você que Deus me fez juíza pra entender o mundo espiritual o mundo espiritual é legal existe um tribunal existe um supremo tribunal onde Deus é o juiz desse supremo tribunal é o legislador também o filho é o advogado o Espírito Santo é fiel testemunha Satanás é o acusador e ele nos acusa do que fazemos ele reivindica o direito de agir porque nós abrimos portas espirituais pra ele e a justiça de Deus é tão perfeita que ele é justo até com o diabo até com o inimigo ele é justo quando o inimigo chega diante de Deus e nos acusa do que fizemos a porta foi aberta pra ele e diz agora eu quero entrar e se eu entrar vai ser pra matar roubar e destruir alguma coisa os primogênitos da família morreram prematuramente foram pra vida eterna morreram cristãos meu bebê morreu com 12 horas com 12 horas uma criança vai direto pros braços do pai não tenha dúvidas inocentes não tem pecado mas a pergunta é é vida abundante enterrar um filho? os pais sepultar filhos é vida abundante então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa eita que filosofia hein uma coisa é minha vida eterna outra coisa é minha vida abundante eu não quero só a vida eterna eu quero eu quero vida abundante quando a bíblia fala de bênçãos e maldições quando lá no livro de levítico capítulo 26 terceiro nome 28 Deus nos dá o elenco de bênçãos e de maldições e ele fala por exemplo maldição é seca aquele povo vivia da agricultura não ter chuva é morte o gado morre também porque o gado não tem capim pra comer maldição é falta de chuva benção é chuva cerô de temporã tempo e fora de tempo tem chuva maldição é doença enfermidade grave câncer incapacidade de sobreviver benção saúde saúde plena longevidade inrobusta velhice robusta velhice é velhice saudável maldição é enterrar filhos benção é tomar nos braços os filhos e os filhos dos filhos os netos você sabe que o que o meu Deus o nosso Deus nos deu o privilégio esse ano de tomar nos braços o filho do filho do filho nós temos um bisneto um bisneto isso é benção maldição é miséria dificuldade financeira incapacidade de prosperar benção prosperidade tudo que toca dá certo tudo que faz dá certo Deus não deixa faltar nada faz multiplicar o que recebemos faz uma colheita abundante do que semeamos então vamos lá chuva filho saúde dinheiro não é assunto de vida eterna é assunto desta caminhada então peraí se uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa eu tenho duas ações que eu preciso tomar a primeira é me arrepender e me converter para serem cancelados os meus pecados para ter a vida eterna mas tem uma segunda eu preciso desmontar toda a estrutura maligna que fiz e agi e dei oportunidade ao inimigo para entrar pela porta um dia para poder ordenar a saída dele e fechar essa porta definitivamente eu vou te dar dois exemplos para você entender às vezes a grandeza da revelação é maior do que a nossa capacidade verbal de explicar porque a nossa mente o nosso intelecto que produz a fala que produz o pensamento está na alma e a revelação está no espírito e às vezes tem coisas que só espiritualmente é possível descender não dá para explicar mas eu gosto de contar histórias porque contando histórias você vai entender imagine um rapaz acumulador de lixo imagine um jovem que foi acumulador de lixo aquelas síndromes que aparecem na televisão aí fica catando lixo e trazendo para dentro de casa fica catando lata vazia na rua vai para o lixo da cidade e entulha o apartamento dele de lixo e o apartamento dele tem barata tem rato tem percevejo uma fedentina que ninguém aguenta porque ele é um acumulador de lixo aí um dia esse rapaz é curado um dia ele tem um encontro com Jesus e ele é curado milagrosamente ele sai do lugar da perseguição que ele tinha espiritual e aí ele acorda ele fala nunca mais eu vou acumular lixo eu me arrependo de haver acumulado arrependei-vos e convertei-vos ele arrependeu e ele mudou de vida ele arrependeu e ele estava indo nessa direção e teve alto direitavo ver parou ele mudou de direção ele arrependeu e ele converteu oh que maravilha mas a pergunta é se ele não tirar o lixo que ele botou dentro de casa durante 30 anos se os sacos de lixo continuarem nos quartos na dispensa na cozinha no banheiro o rato vai embora a barata vai embora o percevejo chome só porque ele não traz mais lixo e se arrependeu de haver trazido um dia a sujeira chome não ele precisa arrancar a sujeira que ele acumulou e tirar de dentro de casa é Jesus lindo é isso mesmo vou te contar uma história um homem estava vivendo muito mal esse homem estava vivendo na miséria ele era de uma origem familiar boa próspera mas por escolhas erradas entrou na droga entrou na promiscuidade começou a decair profundamente e ele não tinha nada 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 estava com o resto da vida dele vivendo na miséria ele tinha mulher e filhos e aí um dia os filhos estavam com fome ele fazia lavagem de carro na rua o cara estaciona ele vem com aquela aguinha vem com aquele rodinho deixa eu lavar deixa eu lavar o seu carro aqui e ganhava os trocados e aquele dia quase ninguém concordou ele fazia essa limpeza do para-brisa e o dinheiro está escasso e a família está esperando comida em casa porque ele passava no mercado e comprava alguma coisa com o dinheiro que juntou aí ele contou quanto ele tinha não dava para nada não dava para comprar um bife não dava para fazer uma comprinha pequena mas ele estava andando de cabeça abaixo ele viu um papel no chão era uma propaganda de uma pizzaria que uma pizza família e uma coca-cola dava exatamente o dinheiro que ele tinha na mão só que o detalhe a pizzaria ficava muito longe o telefone estava lá e o endereço é o bairro tal e ele falou eu vou arriscar vou ver se eles trazem isso para entregar na minha casa quem sabe eu consigo essa esse benefício de alguém ter misericórdia de mim e ele vai para o orelhão ele liga e o cara que atende na pizzaria não tem boa vontade em princípio mas fica com dó dele ok moço nós vamos entregar mas é muito longe é muito longe o menino que entrega a pizza não está de moto ele está entregando de bicicleta e quando a pizza chegar na sua casa vai estar fria só fique sabendo a coca-cola vai estar quente a pizza vai estar fria não mas eu quero assim mesmo eu quero eu preciso eu preciso comer algo nessa noite e o cara falou ok está anotado o seu pedido daqui a uma hora e meia essa pizza chega aí ele foi para casa a família cadê cadê a comida não calma calma está aqui o dinheiro está chegando uma pizza não contou que a pizza vinha de muito longe só que o seu irmão o irmão mais velho estava à procura dele ele estava perdido mas havia um irmão que estava procurando ele para todo lado e o irmão o encontrou botou um detetive o detetive arrumou o endereço e quando ele chega em casa daqui a pouco o irmão chega e foi um choro abraço meu irmão você passando necessidade e eu tenho tanto para te dar eu quero dizer para você que acaba hoje o tempo da sua miséria acaba hoje você pode preparar tudo que você tem que nós vamos mudar você daqui amanhã eu vou alugar um apartamento para botar você você vai trabalhar na minha empresa suas crianças vão estudar no colégio que meus filhos estudam sua mulher não precisa levar as roupas velhas não a minha mulher vai sair com ela para comprar roupa para ela cara mudou acabou a desgraça na sua vida a partir de hoje é o novo tempo e aí foi aquela alegria na casa e foi aquela festa e aí o menino fala mas eu estou com fome aí o irmão se toca gente é mesmo vocês precisam comer antes de mudança antes de mudar de escola nós vamos descer agora vamos lá eu estou com o carro ali embaixo tem uma churrascaria em tal lugar nós vamos comer uma picanha fatiada lá na churrascaria é de Deus mesmo minha irmã picanha é tudo de bom picanha é tudo de bom às vezes a pessoa chega a gente vai para o nordeste e ela fala lógico é o prato típico da região nós vamos comer uma buchada de bode eu falo buchada de bode não é o melhor da terra o melhor da terra é picanha você vai para outro lugar nós vamos comer uma galinha cabe dela não é o melhor da terra o melhor da terra é picanha mas aí aquele homem fala nós vamos comer nós vamos comemorar pega os meninos pega a sua mulher vamos descer agora vamos para a churrascaria comemorar o novo tempo a nova história começa hoje aqui eita é tudo de bom ponto com e eles descem e quando eles descem está chegando o menino com a pita chuada uma cara amarrada porque demorou tanto para chegar naquele lugar a pizza está fria a coca cola está quente e quando ele chega o menino está na portaria e aí o porteiro fala aí é ele porque o menino veio entregar já tinha falado com o porteiro aí ele se dá conta que chegou a pizza ele olha para aquele menino e ele fala eita você não sabe a mudança que teve na minha vida entre a encomenda da pizza e a chegada da pizza o menino não sabe de nada o menino fala moço eu só vim entregar a sua pizza não quero saber de mais nada aí ele fala para o menino meu filho eu jamais encomendaria uma pizza para chegar aqui fria e uma coca cola para chegar quente se eu tivesse encontrado o meu irmão mais velho o menino fala moço eu não quero saber de nada eu só vim entregar a pizza aí ele fala para o menino olha e tem uma coisa acabou pizza fria na minha vida a partir de hoje é picanha fatiada e o menino já com irritação olha para aquele homem e fala moço eu não sei o que aconteceu com o senhor eu não sei o que mudou na sua vida eu só sei de uma coisa o senhor encomendou uma pizza e o senhor não cancelou tá aqui a pizza é sua as nossas encomendas para o inferno precisam ser canceladas o nosso irmão mais velho chega na nossa vida ele é Jesus muda a nossa vida mas a entrega continua sendo feita continua havendo legalidade continua havendo portas abertas e como que essas portas são fechadas? o arrependimento e a confissão é que muda a circunstância espiritual de uma pessoa enquanto ela está caminhando para a eternidade por isso que a palavra de Deus diz em provérbios o que encobre as suas transgressões jamais prosperará o que encobre as suas transgressões jamais prosperará os que as confessa e deixa alcança misericórdia o que encobre jamais prospera o que encobre jamais prospera o que encobre jamais prospera você acha que quando Deus escreveu isso ou colocou um salmista para escrever ou provérbios de Salomão para escrever você acredita que Deus estava falando de encobrir dele? você acha que tem alguma coisa que fique encoberta de Deus? você acha que tem alguma coisa que Deus não saiba? no Salmo 139 fala que a palavra não chegou a boca ele já sabe qual é ele é aquele que sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos ele é aquele que conhece a intenção do coração conhece os afetos do coração ele não está falando dele quando ele fala aquele que encobre jamais prospera porque tudo está patente aos olhos daquele é quem temos que prestar conta ele está falando de não confessar uns aos outros ele está falando que se nós confessarmos uns para os outros nós seremos sarados haverá uma mudança espiritual da nossa vida e por que pastora que eu preciso confessar para outra porque eu disse que o mundo espiritual é legal e ele trabalha dentro de princípios e a palavra de Deus diz que se ligarmos na terra será ligado no céu e se desligarmos na terra será desligado no céu e a palavra de Deus diz que quando dois concordam em oração na terra a concordância é no céu e eu não posso concordar com o que eu não sei e eu não posso desligar o que eu não sei e eu só posso chorar com uma pessoa e falar eu desligo a sua vida do império das trevas e ligo ao reino da luz se ela abrir a boca e me contar o que ela fez o que está em oculto na nossa vida o que está encoberto na nossa vida está na jurisdição das trevas está no governo de satanás enquanto não abrimos a nossa boca a vida abundante não vem a vida eterna está garantida pastor Andréa está garantidinha quando fechar os olhos um milhão de anos dez bilhões de anos oitocentos trilhões de anos brrrr bilhões de anos feliz da vida mas enquanto eu estou aqui não tem vida abundante mas eu não quero sua vida eterna eu quero vida eterna e quero vida abundante mas pastora confessar o meu pecado e a minha reputação minha filha Deus e o diabo sabem tudo sobre você Deus porque é onipresente oniscente onipotente e o diabo porque no mundo espiritual não se aplicam as leis da física tempo e espaço não existem no mundo espiritual o que eu fiz há 30 anos é como se eu estivesse fazendo agora e o lixo está lá guardado e a barata está lá e o rato está lá queridos eu vou dizer uma coisa para você isso não é heresia de dois em dois meses nós realizamos um seminário intensivo de libertação e cura que chama SILC seminário intensivo de libertação e cura a pastora dessa igreja participou é de Deus né pastora ela participou da última edição que já foi a 31ª edição então não é algo que nós estamos brincando de fazer pessoas do Brasil inteiro vão para esse seminário no último seminário esse que a sua pastora foi tinha pessoas de 19 estados brasileiros e de 4 nações tinha 21 pastores o anterior tinha 30 pastores eles vão do Brasil inteiro e vêm de outros países porque eles começam a escutar isso pela internet porque tem um canal oficial meu no Youtube Tânia Pereza Oficial onde eu ensino a libertação e a pessoa escuta ela fala meu Deus então é por isso que minha vida está travada então é isso e começa a entender e vai para o SILC e o SILC são 5 dias começa a segunda e termina a sexta começa a segunda noite termina a sexta meio dia eu escolhi esse perfil para possibilitar pastores eles podem estar nas suas igrejas no final de semana e durante a semana estarem lá como a sua pastora foi e o resultado é real contra fatos não tem argumento pecados ocultos escondidos gerando enfermidades pecados ocultos escondidos gerando morte de filhos pecados ocultos e escondidos gerando miséria tribulação na vida das pessoas elas estão salvas elas têm a vida eterna garantida a mansão celestial está lá elas têm a vida eterna mas elas não têm vida abundante elas não são uma prova viva da benção de Deus por quê? porque portas foram abertas e nunca foram fechadas enquanto não forem fechadas o inimigo está fazendo a perna eu quero que você entenda algo o mundo espiritual é real ele existe nós caímos nas malhas de Satanás porque como aquele viadinho matreiro nós acreditamos que ele não existe mas ele existe ele é real nós temos como resolver isso sim a autoridade é do homem a autoridade na terra é do homem Jesus não vai sair do alto e sublime trono para ver guerrear com aquele que mata rouba e destrói na nossa vida não vai ele nos deu autoridade para isso e essa autoridade foi retirada do homem lá no Éden o homem feito por Deus e mais semelhança de Deus no Éden com domínios sobre a terra tinha autoridade para botar o inimigo para correr sabe por que que eu sei? porque Deus falou para ele guarda o jardim Deus deu o jardim para ele lavrar e guardar está lá escrito lavrar e guardar por que que você guarda seu carro? por que que você guarda sua carteira? por que que você guarda suas joias? por que que você guarda o que tem valor para você? porque tem ladrão Deus mandou o homem guardar porque aquele que mata rouba e destrói que era um anjo de luz chamado Lúcifer e que foi expulso do céu e se tornou Satanás já estava na terra o homem negligenciou autoridade o homem deixou o inimigo entrar no jardim que ele tinha que guardar mesmo quando a sua mulher denunciou a presença do inimigo no jardim ele não fez nada muito pelo contrário ele cedeu ao que o inimigo queria e aí Deus tirou a autoridade da terra tirou tirou lá no Éden o homem tinha autoridade lá no Éden Deus tirou a autoridade por isso que você não vai ver no Velho Testamento inteirinho ninguém 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 com autoridade para expulsar demônios sabe quando essa autoridade voltou à terra? lá no Jordão no dia do batismo de Jesus Jesus encarne a voz do Pai dizendo esse é meu filho amado em quem me comprasse o Espírito descendo em forma de pomba a trindade se junta na terra naquela hora a autoridade volta para a terra autoridade espiritual autoridade para fechar a porta autoridade para expulsar o demônio por isso por isso que depois do batismo e só depois do batismo foi dada a permissão a Jesus para se encontrar com o diabo por isso só depois disso ele começa a expulsar demônios por isso quando ele expulsa demônios os fariseus dizem esse cara tem parto com o diabo só pode ter porque nunca viram ninguém se precisar demônio e essa autoridade ficou na terra essa autoridade é da igreja não tem marinha não tem aeronáutica não tem FBA ICASA Interpol nada disso é a igreja que tem autoridade no mundo tudo próprio é a igreja as portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja mas tem uma frase de Jesus o que a igreja ligar na terra é ligado no céu o que a igreja desligar é desligado porque que você precisa desligar você precisa desligar o mundo espiritual das trevas sabe qual foi o chamado Jeremias quando ele disse eu não passo de uma criança o senhor falou que eu te envio para arrancar arruinar destruir derrubar e também para edificar e plantar para você plantar o reino da luz é preciso destruir em pé das trevas para isso o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo destruir isso é uma realidade espiritual você não vê mas está acontecendo você não enxerga mas tem sintomas de morte roubo destruição na sua vida na sua história na sua casa na sua família esse negócio não é de Jesus esse negócio é do cão esse negócio não é resultado de sorte ou azar é de ação espiritual mesmo e eu vou deixar você com gostinho de quero mais eu vou orar pedir ao Senhor que complete no seu coração essa palavra que ela é uma chave espiritual ela é uma chave espiritual para a sua vida você entendeu que você tem algo oculto algo encoberto na sua vida você é trazido à luz precisa ver a condição disso precisa desligar isso do mundo espiritual e ligar ao reino da luz para fechar a porta se o inimigo não tem mais autoridade para matar roubar e destruir então a chave está nas suas mãos não adianta você vir aqui e orar e fazer uma oração forte não não existe uma oração forte existe um Deus poderoso que enviou o seu filho para destruir as obras do diabo para destruir as obras do diabo o ladrão não vem senão somente para matar roubar e destruir diz Jesus mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e se a sua vida não está em abundância comece a pedir a Deus para lhe mostrar o que que precisa ser trazido a luz para que possa haver tempos de alegria na sua vida tempos de refrigério tempos de gozo tempos de abundância curve a sua cabeça o pessoal que está em casa está vendo assistindo pelo meu face também ore comigo você que está em casa escute no mundo espiritual não existe tempo nem espaço tudo o que está acontecendo aqui agora está acontecendo aí na sua casa a mesma oração que nós vamos fazer aqui você pode fazer aí e quando dissermos sim amém diga também diga também porque isto pode ser o princípio da virada na sua história pai em nome de Jesus no poderoso nome do teu filho Jesus colocamos diante teu trono de graça toda palavra que foi liberada aqui neste lugar tudo que foi ministrado pai aqui senhor a palavra ela é uma semente no mundo espiritual mas Jesus mesmo ensinou que a semente é sempre a mesma o semeador é sempre o mesmo o que tem diferença é o solo onde a semente é lançada pai que o solo do coração de cada um aqui que recebeu essa palavra seja um solo próprio para fazer a semente germinar pai pai em nome de Jesus eu sei que aqui neste lugar tem famílias que por gerações por gerações vem experimentando morte roubo e destruição assim como o pessoal que está em casa por gerações vem enfrentando morte roubo e destruição mas hoje pai hoje o senhor nos deu uma luz a luz da tua palavra pai nós queremos que este dia seja um marco histórico na nossa vida que espiritualmente seja o começo da virada que ao invés de nós contarmos agora o elenco de morte roubo e destruição nós possamos contar o elenco de bênçãos podemos mostrar a vida abundante porque nós queremos ser uma prova viva de que o senhor é um Deus que abençoa em nome de Jesus nos mostra abrimos o nosso coração para o Espírito Santo para que ele nos convença do pecado da justiça e do juízo nos mostra o que da nossa vida está na mão do inimigo nos mostra pai qual é a procuração que tem nos mostra qual é o pedido que foi feito que não foi cancelado nos mostra pai para que nós possamos ter verdadeiramente na nossa vida na nossa casa na nossa família no nosso ministério nos nossos negócios os sinais da bênção do senhor pai em nome de Jesus amém amém e amém amém